Olá galera do bem, juntos novamente pela UNEC TV, mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. No programa de hoje iremos refletir sobre a calma. Há um provérbio popular que estabelece, a pressa é inimiga da perfeição. Sempre ouvimos falar que a pressa perturba o trabalho da perfeição. Naturalmente que esse provérbio nos diz que se fazemos as coisas apressadamente, podemos cometer erros, equívocos, esquecer as coisas. Todos temos experiência quando saímos de casa correndo. Esquecemos alguma coisa para trás, a lâmpada ficou acesa. É muito comum percebermos como é que a pressa nos agita. E nesse mundo no qual vivemos, o que mais tem é o corre-corre. Estamos num mundo de estresse, sempre atrasados para um compromisso. A humanidade recebeu vários implementos do progresso. Máquinas para nos facilitar o progresso, fogões autolimpantes, lavadores de louças, máquinas de lavar roupa. Tudo para facilitar a nossa vida. Mas estamos sempre correndo. Nunca temos tempo. Algo está equivocado. Se Deus não comete equívoco, esses equívocos devem ser cometidos por nós. A calma é a grande palavra desse momento. Ter calma é essencial nas nossas relações. Mas ser calmo é mais importante ainda. Muita gente diz, perdi a calma com fulano. Como é que se perde a calma? Como é que se perde a paciência? Se a calma e a paciência são virtudes entronizadas em nosso íntimo. Quando dizemos que perdemos a calma e a paciência, estamos estabelecendo que nós nunca fomos calmo. Nunca fomos pacientes. A calma e a paciência ainda não eram atributos da nossa personalidade. Éramos calmos por conveniência quando alguém se interessa e se refira aos nossos desejos. Daí, vale a pena nós pensarmos que ao falarmos calma, não se deve pensar naquela lerdeza, naquela incapacidade que caracteriza tanta gente no mundo. A calma é uma virtude ativa. A pessoa calma no pensamento, avalia o que tem que fazer, como deseja fazer. Essa é uma pessoa calma. Por isso Jesus Cristo propôs, não vos atormenteis pelo dia de amanhã. A cada dia já basta o seu afã. Esse recado de Jesus é em prol da paciência. Se somos pacientes, não nos importa o dia de amanhã. Então, não nos vale sofrer pelo dia de amanhã. Vivamos bem o dia de hoje. No dia de hoje, plasmemos o dia de amanhã. Plasmemos o futuro. Então, o mais importante é que aprendamos a ser calmos através do esforço do autoconhecimento. Aprendamos a verificar as áreas mais frágeis, onde percebemos que qualquer alfinetada pode nos fazer explodir, atormentar por falta de calma. Quando pensamos na calma de Deus, verificamos que há quanto Ele nos espera, há quanto tempo nos aguarda, só a partir de Jesus há mais de anos. E como não ter calma e paciência diante dos tropeços e dos equívocos? Calma. Haja com calma. Até o nosso próximo encontro. Estejamos na paz e na amorosidade de Jesus. Sempre. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto